E aí rapaziada, salve salve! Estamos aqui no lendário Bombapete barra PES de PS2 pra fazer um treino bem maneiro e ensinar vocês como se bate falta. Galera que curte o canal já viu a gente fazer vários gols, seja em PES, seja em FIFA, seja em Bombapete. E esse tutorial aqui, ele serve até pra galera também do PSP, que joga aí no emulador pra celular. Bora fazer então o treino de cobranças de falta e eu vou fazer de várias posições diferentes. Começando pra essa centralizada aqui, que é a mais apelona de todas, mais próximo do gol. Bem rapaziada, vamos aqui com o time do Flamengo, eu vou escolher o De La Cruz pra cobrança e dar uma ligada. Ele tem 86 na precisão de falta e também uma precisão de chute em 85 com potência 80. Não é nem um jogador apelão no Bombapete. E pra começar nessa batida, numa distância assim centralizada, funciona tanto no PSP quanto no PS2, você vai mirar mais ou menos no cara do meio, na perna esquerda dele, no caso o Alan tá ali na barreira. Segura pra baixo porque a bola não pode ir com força, senão vai isolar, vai passar por cima do gol. E agora na hora da batida, você pode até colocar uma curva, segurando pra baixo e a diagonal um pouco pro lado esquerdo ali da sua visão, tentando ir mais rente à trave. Preparou, olha só, dois toques no botão de chute e caixa, sem chance pro goleiro. Bora rapaziada, mais uma batida pra mostrar que não é sorte, é jeito, é só bater assim e pronto. Agora vamos pegar um pouco mais distante, uma de 20 metros e ainda central, depois a gente vai tentar também pelas pontas. Ainda seguindo com o De La Cruz, essa aqui mano, é mais distante e parece pra muitos que seria mais difícil, mas é o inverso. Mais distante é mais tranquilo, mira agora mais ou menos no centro, entre as duas pernas do cara da barreira ali no meio, no caso o Alan. Segura pra baixo ainda, 20 metros ainda, segura pra baixo e faz aquela curva na diagonal, puxando pro lado, a hora que ele for bater, você vai segurar assim ó, pra literalmente fazer o efeito na bola. Mirei no centro, olha só a batida no centro, caixa, no ângulo irmão. Segurou aqui essa barra central que tem ali, já era, metade da barra ou um pouquinho acima, dependendo da batida, é gol. Mais uma vez ó, se liga, sempre apertando duas vezes no botão do chute e é caixa. Eu já fiz um vídeo desse o ano passado, galera, curtiu bastante, eu tô atualizando ele aqui num game mais atualizado. E agora manos, vamos fazer uma batida pegando aqui ó, como ele bate naquele esquema, a gente vai pegar meio que na diagonal, 22 metros. Tentando agora uma batida bem mais forte sem segurar pra baixo, porém a bola demora mais pra cair e você tem que segurar a barrinha um pouquinho mais alto pra ela não ir muito baixo e pegar no cara da barreira. Bora lá então, só segurando o efeito de bola e caixa, sem segurar pra baixo né, essa é uma pancada muito mais forte. Tentando agora 22 metros ao inverso. Nessa batida mais forte, segura firme, vai confiante e é caixa. Lembrando que pra chutar mais forte de uma distância dessa, a barrinha do chute tem que ser acima da metade. Aquela barrinha mirando lá a metade tem que ser um pouquinho acima, porque senão a bola não passa por cima da barreira. Vamos começar a tentar umas batidas mais distantes, agora 25 metros. Nos 25 já não tem mais essa de segurar o analógico pra baixo, você vai ter que sempre deixar ele neutro pra bola ir mais forte. E aí moleque, só mira. Mira na perna direita do último jogador da barreira, dependendo da curva que seu jogador tiver. Como a gente tá olhando aqui ó, os batedores que temos, estamos com o De La Cruz, a precisão dele 85, potência 80. O efeito é a curva, ou seja, ele tá com 84 de curva. Então cara, é mais ou menos por ali. Se o seu jogador tiver acima de 90, você vai jogar mais pra fora. Então vamos lá De La Cruz, sempre um pouco acima da barrinha, da metade da barrinha de potência, porque a bola tem que encobrir a barreira. Mais uma vez pra vocês verem, passando da metade da barrinha e caixa mano. Sem chance, sem segurar o analógico pra baixo, deixando ele no meio, apenas puxando pro lado da curva. Pra literalmente fazer a curva. Agora uma pancada rapaziada. Parou ali, passou de 25 metros, você só consegue fazer gol com o chute mais potente do jogo. Que é segurando o analógico pra frente. Pra bola ir no máximo da potência do jogador. E olhando aqui o De La Cruz, novamente, opções aí de batedor, ele tem potência. Apenas 80. Não é um grande chute forte que ele tem, obviamente. Se fosse um cara aí de 90, seria mil vezes mais fácil. Mas vamos tentar com ele aí, com os 80. Bora lá De La Cruz, capricha meu garoto. Golaço moleque, que cacetada é no limite. Mas ó, mostrando aqui pra vocês que nem sempre vai ser gol, porque o chute do De La Cruz é muito fraco. O chute dele, pra uma distância dessa, teria que ser os 90. Aí ele bate ó, às vezes ele vai bater, a bola vai passar na barreira, mas o goleiro vai pegar, porque vai chegar a tempo. Bora no menu de edição e vamos pegar aqui o Arrascaeta, rapaziada. Editar as habilidades dele pra 99 e a gente tentar fazer o gol o mais distante possível. Se liga ó, 99 de potência, precisão também muito maneira e o efeito a gente também deixa no máximo. Vamos lá Arrasca, capricha garoto, que balaço, mas é impressionante né. Máximo que a gente consegue ali fazer tudo certinho, não adianta. Não passa do goleiro, eu passo assim. Tá lá dentro. Com o Arrascaeta é apelão demais. Vamos lá de novo. Bora Arrasca, no capricho, o último da barreira mirando e aquela curva, o goleiro toca, mas ela morre na rede. Vamos ser mais abusados nesse treino. Vamos bater daqui ó, do meio campo né, até o Davi Luiz não, vamos bater com o cara. Pra fechar em Arrasca, aquela cacetada segurando muito forte. Caraca mano, muito forte. O goleiro tocou de leve. Ela explodiu no travessão, a gente quase meteu um gol do meio campo. Se liga Arrasca, mostra pros caras, mostra pros caras. Nossa, que golaço, que golaço. Pelo amor de Deus. Eu paro por aqui, eu paro por aqui véi. Ensinando a cobrar falta, a gente fez uma do meio campo. Galera vai falar que o meio campo é aqui, mas véi ali a gente pode até fazer um vídeo tentando. Mas tá dentro do círculo do meio campo. Véi, absurdo. Esse aí foi mais um vídeo sensacional pra vocês. Lembrando que pra quem tem um PS3, PS4, PS5 ou PC e quer ter os jogos mais atualizados do mercado. Dá uma conferida no primeiro link. Tem essa lista aí pra vocês se divertirem demais. Eu sempre faço vídeo, sempre trago série com esses jogos atualizados. E tá aí também, né, o nosso querido e bom Bomba Pet. Quem se interessar aí pelos pets do link, me chama lá no Instagram também caso você tenha alguma dúvida. Vamos ficando por aqui, rapaziada. Tamo junto sempre. E até a próxima. Gol do meio campo. Gol do meio campo.